Olá, meus queridos, tudo bem? Hoje eu trago pra vocês um pré-lançamento, né? Foi lançado pra nós primeiro, da minha marca favorita, que é Instituto Stederm. Então eles vieram me trazer hoje o Intensive Pro Collagen+, tá? Esse serum aqui pra face e pro pescoço. Mas o que é, então, esse produto, afinal? Ele é um bioestimulador de colágeno, só que não é injetável, ele é tópico. Então, se ele é um bioestimulador de colágeno, quais vão ser as indicações principais dele, pessoal? Então, flacidez facial, né? Ou flacidez da região do pescoço, aquela pele mais opaca, aquela perda de tônus da pele mesmo, né? Porque ele vai, então, tratando essa pele aí pra devolver isso que, ao longo dos anos, todos nós, ninguém vai escapar, vai perdendo sim. Por isso que a gente fala, né? Se cuidar, fazer os cuidados preventivos, tanto de skincare, quanto de procedimentos injetáveis, tecnologias, tem tantas coisas hoje, né? Peelings e assim por diante. Mas, afinal, como é que ele vai fazer esse estímulo de colágeno aí na minha pele? Então, a composição é minimalista, não tem muitos ativos, como eu imaginava. E claro que não é um injetável, ele é bom pra associar, por exemplo, com o Radiesse, tá? Ele não vai substituir o mesmo. Então, quais são os ativos? A marca apostou em três peptídeos biomiméticos, mais a xilose. A xilose, pra quem não lembra, é um açúcar vegetal. Então, a composição são somente esses ativos que eu citei aí. Eles deram um nome aí de tecnologia ProCol+. Como é que ele vai estimular o colágeno e em quais camadas? Então, eu tô estudando aí no produto, já que o pré-lançamento foi feito hoje mesmo, né? Hoje é quinta-feira pra mim. Então, eu ainda não recebi a monografia oficial do produto, só recebi o meu original aí. Eles prometem, então, estimular o colágeno nas três camadas da pele. Daí, eu vou fazer meu adendo aqui. A gente sabe que o colágeno tá em qual camada da pele? Quem me segue aqui ou no YouTube sabe. Tá na segunda, tá na derme. Então, não me interessa muito, mesmo eu amando a marca, que eu produza muito colágeno aonde? Na epiderme ou na hipoderme. Por quê? Porque eu preciso estar com a derme com a quantidade correta de colágeno. Então, tem que focar ali, tá? Mas como eu tô sem a monografia, é só um adendo, eu não vi ainda, tá? Eles deram pra alguns médicos pra gente testar cosméticos, sensorial do produto e assim vai. Então, é um produto muito bom, tá? Mas essa parte, realmente, eu fiquei com dúvida. Por que focar nas três camadas? Se realmente eu devo focar na derme, na segunda, tá, pessoal? Cosmético é sensacional. Não vou abrir aqui, porque não vai aparecer pra vocês. Porque ele é transparente, tá? O frasco é assim, ó. Eles falam que é tipo um colágeno, né? Tópico, né? Mas, na verdade, ele é um sérum, né? Sérum facial. E pro... Ó, transparente. Acho que não dá pra ver, não, né? Ele é um sérum bem legal. Tem aquele cheirinho super bom, como tudo da marca, né? Eles não... Trazem pra nós mais um dermocosmético, mais um produto, ou simplesmente eu vou comprar pela marca. Não. É uma marca, sim, diferenciada, mas que realmente ela cumpre o que promete, né? E eu falo até que ela oferece uma experiência, né? Sensorial. Voltei, pessoal. Que eu esqueci de falar uma coisa bem importante. Agora eu vi ali que eu anotei pra falar pra vocês. O que a Estederme fala bastante? Um conceito que eu achei bem legal. No momento que eu associo, então, o bioestimulador injetável com o bioestimulador tópico, eu consigo melhorar muito o meu contorno facial. Ou seja, deixar no formato, então, V-shape. Certo?